aqui aqui na caixa da caixa, vamos ver o que o Scooby-Doo achou na caixa, vamos ver ah, um dos brinquedos mais legais que eu tenho, muito legal, ah, você vai ver super joia, o que será que é? vamos ver aqui ah, olha aí que legal, é o meu Playmobil Camping vamos ver como é que é, super divertido, adorava isso aqui, eu nunca tive quando era criança mas uma coisa que sempre tinha que eu gostava que era isso aqui, ah, o trailer do Playmobil, muito legal o trailer, vem com tudo legal, tudo joia vamos colocar ele do lado aqui, o adorável trailer do Playmobil, que é justamente, ah, como era legal dá seu like aí, se você tinha vontade de ter, se inscreve no canal, ajuda a gente a gente, ah, como é que eu gostava de Playmobil, furrasqueira as cadeirinhas, mesinhas, panelinhas e essa barraquinha aqui, se inscreve aí no canal, me ajuda, compartilha que isso aqui é muito legal e até a próxima tá andando tá maisukan tá Obrigado.